Neguinho Pedra Neguinho Pedra O garoto respeitado da cidade Neguinho Pedra O garoto top na sequência respeitada Dança and praises To the fire of creation Dança and praises To the lord of the nation Neguinho Pedra O garoto top na sequência respeitada Da cidade The almighty job Oh 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 With all our hearts and souls Neguinho Pedra Neguinho Pedra O garoto respeitado da cidade Each day and night He is our light Will behold his glory On the jovens Judgment time Yeah Father of creation Is God the most high Neguinho Pedra Neguinho Pedra O garoto respeitado da cidade So be on the right track And never go straight His love is solid as a rock Oh 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 So be on the right track And never go straight Neguinho Pedra Neguinho Pedra O garoto respeitado da cidade Neguinho Pedra Neguinho Pedra O garoto top na sequência respeitada da cidade Dança and praises To the fire of creation Dança and praises To the lord of the nation Neguinho Pedra O garoto top na sequência respeitada da cidade The king of kings The almighty chair Oh 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 With all our hearts and souls Neguinho Pedra Neguinho Pedra Neguinho Pedra Neguinho Pedra O garoto respeitado da cidade A cidade Each day and night He is our light He is our light We will behold it glory On the judgment time Yeah Father of creation He is God's most high Neguinho Pedra Pedra Neguinho Pedra O garoto respeitado da cidade So be on the right track And never go straight His love is solid as a rock Neguinho Petra Neguinho Petra Show me on the right track And never go straight His love is solid as a rock Yeah So be on the right track And never go straight